Eu aproveito para conversar agora com o presidente Delfim, presidente, esse campeonato catarinense que surgiu no ano de 1985, uma iniciativa do senhor pela primeira vez, como é que o senhor está vendo o campeonato até agora, muita coisa se passou e pela primeira vez sendo televisionado. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo nesse programa especial aqui da Record News. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, telespectadores da Record News. Boa tarde, Jocely, que está aqui hoje como comentarista. Será o nosso comentarista, nosso convidado. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de dar um abraço a ele como um dos responsáveis pela ascensão do Havaí. Ele e o Batistoto, sem dúvida alguma, foram a mestra juntamente com o time... O Daniel Oliveira, que chegou... Na comissão técnica e o Marquinho, que foi o grande líder. Ninguém pode tirar isso dele. E a torcida grande do Havaí que fez com que ascendesse. Parabéns a todos vocês do Havaí. Eu quero também me congratular com o Luiz, o nosso presidente do Tubarão Futebol. Está fazendo um excelente trabalho e está trazendo o futebol de Tubarão novamente para a Série A do Campeonato Catarinense, depois de muitos anos. E o Adriano, que eu sempre chamo de Carlinho, não sei porquê. Coisa de velho. Que está trazendo o Barroso, depois de 86 anos, à divisão principal. Sabe lá o que é isso? 86 anos. Nós não éramos nascidos ainda quando o Barroso tinha... Não, não. Não é 86 anos. 46 anos. Eu já era nascido. Lógico, meu pai me levava obrigado. Eu era marcilista. O senhor acompanhou o Barroso vice-campeão, então, né? Sim, eu joguei no Juvenil do Barroso, inclusive. Joguei no Juvenil do Marcilio do Barroso. Que jogava bem? Ah, dizia o que eu jogava, não sei. Qual a posição? Mas joguei no Havaí. Joguei no Havaí. Qual era a posição, presidente? Naquela época era o Center Alphi. Toda a época do Center Alphi. Hoje seria cabeça de área, né? É. Tá, tá bom. E foi excelente o campeonato desse ano, como foram todos os nossos campeonatos da Série B sempre foram fortes, né? Mas quando eu assumi a Federação em 85, não existia, só existia a A. Irregularmente a Federação Catarinense funcionava sem o seu campeonato subsequente que tinha, a lei dizia. Aí eu criei, prometi na campanha e criei. Foi a primeira promessa que eu cumpri. A outra foi de sede própria, que nunca tinha tido sede própria até 4, 5 anos atrás, quando eu inaugurei a nova série de sede bonita que vocês conhecem. Então, a segunda divisão, que nós chamamos de segunda divisão, mas na realidade é a nossa Série B, esse ano chegou no Cume. E subiram os dois clubes que mais mereceram. Que mereceram. Afinal de contas, eles chegaram bem tranquilamente na frente dos outros. Fizeram uma disputação, todos os dois clubes. O Barroso melhorou a sua parte do esporte. Aqui também... Um aplauso aí da galera que os jogadores estão aqui mesmo. Aqui também o Tubarão também melhorou o seu estádio. Mas chama a atenção que tanto o Barroso como o Tubarão tem que melhorar o estádio para a primeira divisão. A Série A tem maiores exigências, né, Juscelino? Temos que dar uma melhorada. Mas quero parabenizar a Rick Record. Primeiro na pessoa do nosso grande chefe, que é o Mário Petreri, né? Parente da minha avó. Meu velho amigo. Jogamos bola junto em Itajaí. E também o nosso Reinaldo e vocês todos que resolveram fazer aquilo que nós já queríamos há muito tempo, um televisionamento da Série B. Esse ano foi um começo. O ano que vem eu sei que já vai ser mais... A semente foi plantada, né, presidente? Foi a semente plantada, o ano que vem vamos fazer mais robusto. E com isso o campeonato ficou mais interessante pelo fato de ter o apoio das rádios das cidades onde o clube existe. O apoio da rádio FCF. A nossa rádio futebol, do qual você é um dos responsáveis junto com o Durã. O apoio da TV é a FCF, né? E com a Rick Record não precisa dizer mais nada. Foi bastante divulgado esse campeonato. Por isso que eu quero dar os parabéns para todos que estão aqui na mesa e todos os torcedores de todos os dez clubes. Torcedores, diretores, presidentes e jogadores que fizeram esse campeonato tão bom em 2016. Presidente, a competição está tão bacana que, olha só, Heber Roberto Lopes apitou a final da Copa América Centenário no Chile. Vai apitar o jogo desta tarde. Ou seja, atrações não faltam, né? Olha, Cleiton, é a terceira partida que ele apita no campeonato catarinense da Série B. E a segunda em Tubarão. É uma prova de que a federação dá tanta importância para a Série A, para a Série B, para a Série C e até para os amadores. Só para você ter uma ideia, eu ontem fui prestigiar o Joinville, não pude ir à festa do Havaí, não gostaria de ir, o meu time da capital, nunca neguei, né? Joguei bola lá e tal, essa coisa toda. E hoje vim aqui, durmo em Florianópolis, pego o avião para São Paulo, me integro à comitiva da Chapecoense, vou para Bogotá e de lá para Medellín. Vou ao chat, vou direto para Chapecó, assisto no domingo o último jogo do campeonato, já que eu estou lá, do Quarteto Mineiro. E no sábado vou a Palmito, encerramento do campeonato Amador em Palmito. Então, a federação e eu, principalmente, eu gosto das divisões de vado, eu gosto da divisão Amadora, porque como bem diz o Juscelino, é ali que cometem o futebol, é ali que eles vão encontrar, os técnicos, os valores para o futuro. Tem gente que não entende isso. Eu estou cansado de dizer, e disse já na minha primeira gestão, de que, lógico, é bom trazer jogadores de fora, famosos, mas daqueles jogadores, Juscelino, que já não querem mais nada, que vêm para Florianópolis, para as delícias da ilha, que vão para Balneário Camboriú, para as delícias de Balneário Camboriú, encher a cara, eles não tomam mais nada para os clubes catarinenses. Então, nós temos que procurar na base, nós temos que formar jogadores, que é o que os clubes catarinenses hoje estão fazendo. Então, eu estou aqui, porque gosto, não é? Não deixaria de participar dessa festa de Serra Beto, mas, só para ter a diferença, vou a Palmitos assistir também a final do campeonato municipal, não é nem estadual, né? Então, é questão de gostar. Não pode ser como o falecido Juliari, que dizia que não gostava de futebol. Ora, quem não gosta de futebol, então vai presidir Rinha de Galo, Federação de Basquete, de Bolo e de Tênis, mas de futebol não. De futebol tem que ser gente que gosta, e que conhece o futebol, no mínimo. Presidente, vamos fazer uma foto aqui, para a gente chamar o intervalo comercial, pedir para alguém bater. O Renan pode bater a foto, Renan? Por gentileza, Renan Meiner, nosso repórter, bater uma foto, todo mundo juntinho aqui, fazer um selfie para registrar esse momento histórico, né, presidente? Antes da gente chamar o intervalo comercial. Vamos lá, para a galera aí de casa, daqui a pouco o bicho vai pegar. Voltamos em seguida. Valeu, um abraço.